Noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. A torcida que fica atrás dos gols dá um show à parte por aqui. Todos apoiando a grande Vecchia Senhora do futebol italiano. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Hamilton, de certa forma dá pra gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas as equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Esse é um jogo mais solto, um jogo mais leve, um festival de gols pra você narrar, Hamilton. Começam as emoções deste jogo. Vecchia Senhora do futebol italiano. Vecchia Senhora do futebol italiano. Vecchia Senhora do futebol italiano. Rabiot não pensou duas vezes para bater em gol. Não se pode deixar um jogador com um chique tão potente como ele, tão livre, tão desmarcado. Chiellini. Jogou a bola lá para frente. Recebe quadrado. Ah, vem a bomba. Que besteira, hein? A Anzi para o estacar. Rabiot. Meu Deus, passe ruim. Foi muito longe. Fabián Ruiz. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Alexandro. Estamos passando pela marca dos 30 minutos. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Alexandro. Opa, que beleza. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Quadrado. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Preparou. Corata. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Chutou para longe para arrumar a casa. Betancur. Betancur. Vai arriscar um chute de fora d'água. E o primeiro tempo. Aí o Juventus terminou muito bem o primeiro tempo. Se mantiver esse clipe, pode conseguir uma grande vitória. Por enquanto, ninguém conseguiu. Vamos para os 45 minutos finais. Aí o Juventus dominou todo o primeiro tempo, mas o Pacar não refletiu nisso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Fabián Ruiz. Zielinski. O Zielinski vai ter problemas se continuar jogando de costas para o gol. A defesa está muito bem, não está deixando ele dominar e nem girar para finalizar. Se as coisas continuarem assim, não vai incomodar o goleiro até o final da partida. Bola enfiada pelo meio da defesa. Politano. Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa. É, meus amigos. Mais da metade do segundo tempo e ninguém com disposição para balançar a rede. Betancourt. Chutão para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Rissage. Manulas. Hum, que passe açucarado. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Abriu o jogo pela ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Rabiô. Alexandro. Rabiô. Mandou a bomba! Rabiô é um jogador que está com um faro de gol sempre em dia. Se der a oportunidade, ele vai lá e bate. Chiellini. Danilo. Quadrado. Vai meter para o gol. Abriu. Agora a batida. Outra chance. Gol! Gol! O time abre o placar com um golaço. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e ele aproveitou. A defesa não conseguiu afastar e a bola sobrou para o atacante. O típico gol que tira qualquer treinador do sério. Quando não tira do trabalho. E aí? Chegou a hora da substituição. E agora? Será que conseguem se segurar? A juca. Acabou o jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São dois pontos. Após esta partida. Alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? Eu não sei nem você a fase. Após! Após! Após. Você está na hora. Após. Após! 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 O que é isso?